Olá, minha linda e querida donzela, minha preciosa mulher, dona do meu coração. Como você está hoje, meu bem? Quero dizer que você é o meu raio de sol, minha princesa linda, a mulher da minha vida. E se você acredita no poder das palavras mágicas do amor e no romance que elas podem despertar em nosso coração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois eu quero trazer para você todos os dias as mais belas e tocantes declarações de amor, elaboradas com a verdadeira paixão que um poeta sente por você. Com todo o amor e carinho, meu bem, eu quero dizer que você é a única da minha vida. Você é aquela mulher que faz este poeta feliz, mesmo quando o céu está cinza e que você esteja longe, você consegue fazer este coração boêmio se apaixonar ainda mais. É curioso, sabe? Eu fico aqui pensando em você, aí eu recebo suas mensagens carinhosas e novamente você me enche de alegria. Claro que como diria o poeta, eu só sei que sei de nada, só sei que nada sei. Viu como nada sei? Apesar de ser bobo, meu bem, eu gosto de ser sincero e falar do coração, o amor que ilumina a vida, tornando cada detalhe mais interessante, sabe? Eu só quero te conquistar para a vida toda, para que você não tenha olhos para outro homem, pois eu quero ser o único homem capaz de te amar e de realizar os seus sonhos e desejos mais íntimos de amor. Por isso eu me declaro todos os dias, porque acredito que assim como você, outras pessoas também gostam de ser amadas, sorrir e ser felizes, pois o amor preenche o nosso coração e faz transbordar sensações boas dentro de nós. Assim, eu luto por sua felicidade, para manter viva em seu coração a chama desse amor. Meu bem, eu só preciso de você, meu raio de sol, para ser feliz e fico encantado com tudo isso que tem acontecido com a gente. Eu sou seu fã, antes de tudo eu sou seu admirador. Sou feliz por ter te conhecido, mesmo que de longe. Claro que eu quero conhecê-la pessoalmente. Eu sinto que a gente já parece ter se conhecido muito antes de ter nos encontrado, não é? Você é mais do que um raio de sol na minha vida. Você brilha mais do que o próprio sol. Sua felicidade é importante para mim e quero que saiba disso. Sabe, meu bem, nunca desista de lutar pelo que você acredita. E seja sempre você mesma, assim como eu tento ser eu mesmo ao me declarar. Eu torço para que tudo dê certo para nós dois e que o nosso amor permaneça firme e forte por todos sempre. Eu sou muito, 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 muito apaixonado por você, meu raio de sol. Eu sou perdidamente louco de amor. E todos os dias estarei aqui fazendo de tudo de um jeitinho especial para poder conquistar o seu coração. Pois em minhas mensagens eu quero tocar você intimamente, te fazer sorrir, te fazer sonhar, fazer você viajar com minhas mensagens românticas e apaixonadas. E é assim, meu bem, que mais uma vez, te entrego o meu coração nesta minha mensagem de amor escrita só para você. E eu sei, meu bem, que você merece muito mais do que isso. Você merece todo o amor do mundo. Agora, junte-se a mim, inscreva-se para fazer parte deste lindo mundo de amor e paixão que criaremos, só eu e você. Ao se inscrever, você receberá notificações de nossas declarações de amor. Garantindo que nunca perderá a chance de se inspirar e se apaixonar com as palavras que expressam este lindo sentimento de amor e paixão. Eu te amo muito, mais do que tudo. Você é o meu mundo. Um beijo do seu poeta, seu mineirinho apaixonado. Um beijo do seu signoinho apaixonado. Um beijo do seu اللota.